. O que foi, Sérgio? Caiu? Caiu? Continua, continua, continua Vai, Sérgio! Vai, Sérgio! Vai, Sérgio! Eita! Isso, boa, boa! Estou empurrando! Está aí, gente, empurrando! Está empurrando, está empurrando! Bora, Sérgio! Bora, Sérgio! Bora, Sérgio! Bora, Sérgio! Bora, Sérgio! Bora, Sérgio! Só está empurrando, Sérgio! Aquele trotinho empurrando! Trotinho empurrando, Sérgio! Isso! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa, Sérgio! Vai, vai! Isso! Sérgio! B integrityo muito, beleza! Cuidado aí, CL Tchau, Tchau, Tchau Boa Tiago 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 Boa Tiago